Estamos de mãos atadas, infelizmente. Deixa eu voltar a conversar com o repórter Kelson Bernancio, direto de Uberaba, porque, infelizmente, Uberaba também sofreu com várias ocorrências nas últimas 24 horas. Kelson. Neste mesmo, Rafael, a situação, principalmente ontem, foi muito complicada aqui na cidade, uma situação que assustou toda a população, porque a todo momento, enquanto a gente ia tentar fazer uma reportagem em um local, no outro já estava acontecendo outro fato. Prova disso, a gente estava ao vivo, lá no Isabel do Nascimento, aqui no Balanço Geral, mostrando aquele ônibus queimado e já estavam acontecendo outros ataques em outros bairros da cidade. Foi uma estratégia usada aí pelos marginais ontem. E aí, no finzinho do balanço, Rafael, não sei se você lembra, mas a gente estava dando as últimas informações quando o programa já estava acabando e nós chegamos a noticiar que outros veículos tinham sido incendiados em outros bairros da cidade. Agora, a gente vai atualizar essas informações. Na verdade, foi o seguinte. Ontem, em um bairro distante aqui, um caminhão do Codal e uma van foram incendiados. Os marginais que tentam atear fogo nos ônibus, quando não veem esses ônibus, quando esses ônibus demoram, de certa forma, a passar, de acordo com a própria Polícia Militar, eles pegam o primeiro veículo de transporte público que vem pela frente. No caso, foram dois veículos do Codal. Aí, depois, teve também um incêndio a um caminhão que fazia a coleta de lixo em um outro bairro aqui da cidade, que também é da mesma forma. Esperavam ônibus, os ônibus demoravam e aí eles atearam fogo nesse caminhão de lixo. Por causa disso, até houve uma divulgação ontem, através de redes sociais e de WhatsApp, que os serviços de coleta de lixo poderiam estar suspensos na cidade hoje. E, da mesma forma, poderia acontecer com o serviço de atendimento à população do Codal, que é o departamento de água aqui da cidade de Uberaba. Mas aí, no fim da noite, através da assessoria de imprensa, tanto da prefeitura quanto da assessoria de imprensa do Codal, foi divulgado que, mesmo com esses ataques, o serviço à população continuaria sendo garantido. E a gente comprovou isso andando pelas ruas da cidade aqui, hoje, em Uberaba. Rafael. Obrigado, Kelson, trazendo todos os detalhes. Infelizmente, o que vem acontecendo em Uberaba, na nossa região, tem assustado e muito, deixando a população de mãos atadas. E o pior, a gente se sente extremamente frágil, porque como imaginar que esses ataques estão sendo ordenados de dentro de um presídio, num local que deveria ser de segurança, num local que deveria ser de pessoas incomunicáveis. Mas isso, infelizmente, não acontece. Claro, essa é uma hipótese, a polícia segue investigando esse caso, mas é muito triste, muito triste imaginar que a ordem para esses ataques, infelizmente, vem acontecendo de dentro dos presídios, onde deveriam estar presos, fechados, sem TV, sem celular, sem comunicação. Mas não acontece. Deixa eu agradecer o pessoal do Boca no Trombone, de Uberaba, que cedeu as imagens pra gente. Muito obrigado. E lembre-se, põe meu WhatsApp, por favor, aos grandes amigos, colegas de toda a nossa região aí, por favor, se você tem uma imagem, quer compartilhar aqui com a gente, quer participar aqui no Balanço Geral, esse é um programa extremamente democrático, e o nosso objetivo principal é informar a população. O meu WhatsApp está aí, 997-9899-00. Atenção, aqui em Uberlândia foi encontrado morto um homem que estava desaparecido, o corpo dele estava no rio Berabinha. Eu volto com a Ellen Vilela, que tem as informações em relação a esse caso. Ellen. Rafael, o corpo foi encontrado num local conhecido como Ponte de Arame, no setor sul do município de Uberlândia. Tem o final ali do bairro São Jorge, atravessa o anel viário, naquela região ali, é a região da Ponte de Arame. Rafael, pessoas viram o corpo e ligaram para a polícia militar. Quando as viaturas chegaram, eles verificaram que o corpo tinha sinais de perfurações, provavelmente de facadas, indicando em um crime violento, o que foi constatado pela perícia da Polícia Civil. A vítima foi identificada como Jason Gomes, de 36 anos. O homem é de centralina, estava desaparecido desde o fim de semana. Parentes vão se encaminhar até o IML para a liberação do corpo. A polícia ainda não tem a motivação e nem pistas de quem assassinou o Jason Gomes. Rafael? Obrigado, Ellen. Trazendo as informações, lembrando que esse local, infelizmente, é conhecido pela desova de corpos, né? Triste dizer isso, mas infelizmente eles utilizam muito esse local, porque é um local extremamente ermo, né? Um local vazio, normalmente ali passam muitos ciclistas, gente que gosta de se aventurar, fazer uma caminhada, uma corrida, e se depararam com esse corpo. A polícia segue investigando esse caso. Motorista de ônibus que seguia do Rio de Janeiro para o estado do Mato Grosso é detido por embriagueza aqui em Uberlândia. O repórter Flávio Soares tem os detalhes dessa ocorrência. Como é que foi isso, Flávio? Rafael, os passageiros denunciaram que o condutor quase tombou o veículo. Motorista de 48 anos, ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-365 em Uberlândia, após fazer o teste do bafômetro, que acusou 0,49 miligramas de álcool no sangue dele, um valor que é considerado muito alto. Ele tinha acabado de assumir a direção do ônibus aqui na rodoviária da cidade e seguiria com 38 passageiros até Cuiabá. Foram eles que denunciaram a atitude do motorista, que fazia manobras perigosas e quase tombou o veículo. Ele foi preso e levado para a Polícia Civil. A empresa responsável pelo transporte providenciou outros dois motoristas que seguiram a viagem. E, Rafael, olha só, a multa por dirigir embriagado é de R$ 293,40. E, nesse caso, por ser gravíssima, ela é multiplicada por 10. Além de pagar a multa, ele pode pegar também de seis meses a três anos de prisão, além de ter a carteira suspensa. É um absurdo isso. Sabe por que eu fico indignado? Porque, gente, nós não estamos falando de um motorista de fim de semana, não. Nós estamos falando de um profissional do volante, de uma pessoa que utiliza o ônibus para trabalhar, é um meio de trabalho dele. E o que as pessoas, os passageiros fizeram foi extremamente correto a partir do momento que vir manobras arriscadas, perceberam toda essa ação, que chamaram a polícia e a polícia conseguiu intervir. Imagine você dentro de um ônibus desse. Ah, eu comi uma balinha e essa balinha ou esse docinho tinha álcool, tinha isso, tinha aquilo. Meu amigo, você é um profissional do volante. O profissional do volante sabe muito bem que qualquer quantia de álcool no sangue pode prejudicar os reflexos e não é permitido pelo nosso Código de Trânsito. Claro isso. Tem que pagar pelo crime que cometeu. Mulher é presa com arma carregada ao tentar vingar o assassinato do namorado. Elcio Fonseca tem os detalhes ao vivo em relação a esse caso. Que história, Elcio? Conta pra gente. Pois é, Rafa, essa mulher, na verdade uma jovem de 21 anos, foi presa ontem em Santana de Patos, no distrito rural aqui de Patos. O que aconteceu? Horas antes da prisão dela, ou menos de horas, o namorado dela, de 18 anos, foi morto, foi assassinado num bar lá no distrito de Santana de Patos. E aí ela decidiu vingar o assassinato do namorado, do jovem namorado de 18 anos. Pegou uma arma, foi até a casa do suposto assassino, mas antes dela entrar na casa, ela foi, como você disse, presa, encontrada pela polícia com a arma nas mãos. E então ela acabou, como você disse, aí presa e então tudo seria porque ela queria vingar da morte do ex-do namorado, que tinha acontecido momentos antes. Esse suposto assassino, ele não foi encontrado, portanto, quem tiver qualquer informação, deve avisar a polícia pelos telefones 181 ou 190. E essa jovem acabou muito mal, né, porque não tinha nada a ver com a história, pelo menos até o momento não tinha nada a ver com a história, foi vingada da pior maneira possível, acabou se dando mal, tá presa agora, Rafaela. Não pode fazer isso, procure a polícia, mulher, que coisa, viu, procure a polícia. Isso é um trabalho da polícia, a polícia que vai atrás dos criminosos. Atenção, atenção, num minutinho, os detalhes da ação de uma mesma gangue que vem atacando o comércio no centro de Uberlândia. Olha a imagem na tela pra você. Tem comerciante já pensando em fechar as portas depois de tantos assaltos. Imagine, num minutinho, a reportagem completa ao vivo, aqui no nosso Balão Geral, todos os detalhes pra você, que acompanha sempre aqui a nossa programação. E aí